Hoje eu vou falar de pisos de madeira ou que imitem madeira. Existem algumas opções para você que quer ter aquele padrão de madeira na sua casa, mas que de repente não quer ter que lidar com uma obra muito grande para a instalação, então eu vou dar algumas opções aqui. Eu tenho um piso, por exemplo, de madeira mesmo, está vendo a espessura dele? Esse é um piso de madeira mesmo, é um piso pronto que você compra e aí vão instalar na sua obra e ele já é acabado, então por isso se chama piso pronto, ele já vem acabado, não precisa de lixar, passar nenhum produto depois, ele já está prontinho. Essa é uma ótima opção, ele é um pouquinho mais caro do que os outros, mas ele tem muitas vantagens e fora que ele é lindo, né? A única coisa é que ele não pode ser instalado em áreas úmidas, então cozinhas e banheiros ele não é indicado. Mas do mais ele é bem bacana e tem muitas cores, muitas opções de cores. Aí eu tenho aqui uma outra opção, que é o piso vinílico. Tenho aqui dois padrões para mostrar para vocês, mas também tem uma infinidade de outras cores, tá? O piso vinílico já é bem fininho, tá vendo? Ele é bem fininho, ele pode sim ser instalado em cozinhas, em banheiros, só não na área do box, porque fica a água impulsada, aí ele não pode. Mas ele pode ser lavado, inclusive, tá? Existem duas formas de aplicar, tem os que são colados e os que são de clique. Ambos são ótimos, tá? Eles são bem, como eu posso dizer, eles fazem uma obra limpa, então não precisa fazer, arrancar o piso de baixo, pode ser instalado sobre o piso em alguns casos, é claro, com uma preparação, então é super tranquilo de se instalar. Você só tem que se atentar porque ele é menorzinho, tá vendo? Ele tem menos espessura do que os outros. Então, dependendo de se você vai ter um tipo de piso em um ambiente, esse no outro, você tem que ter a altura certa para não criar aquele degrauzinho que fica feio. Esse é o piso vinílico. Eu tenho a opção aqui, que é uma madeira de demolição. Eu fiz questão de pegar essa, que tem até um buraco aqui, tá vendo? Para mostrar para vocês que elas são assim. Todas, cada uma tem a sua história. Isso é uma história, aconteceu alguma coisa aqui e tem o nó da madeira e tudo mais, então assim, cada uma tem uma coisinha de diferente. Mas, se você não quer algo tão aparente assim, você corta e exclui essa parte e deixa só o restante. A madeira de demolição já demanda um pouquinho mais de trabalho na instalação, porque ela vai ser instalada, vai ser colada. Depois disso, eles vão lixar um pouquinho, né? Para deixar um pouco mais uniforme, tanto na emenda de uma com a outra. Então, eles lixam e aplicam o produto para proteger. Então, se você está morando, né? Se não desocupou o ambiente, se você não quer muita obra, ela é um pouquinho mais complicada, porque vai fazer um pó enorme e vai dar um pouquinho mais de trabalho. Ela também não pode molhar, apesar de ser uma madeira resistente e tal. Você não pode jogar água, não vai poder molhar, então também não é indicada para a cozinha nem para banheiro, tá bom? Aí eu tenho a opção aqui, que é um porcelanato. Eu só tinha esse aqui para mostrar, mas tem uma infinidade de padrões, tá? O porcelanato é ótimo, porque ele pode em qualquer ambiente. Pode ir dentro do box, pode ir na cozinha, banheiro e tudo. Ele é muito bom, muito resistente. O único cuidado do porcelanato que você tem que ter, é de preferência comprar um retificado, que é bem retinho aqui nessa parte, porque aí você consegue colocar ele bem juntinho um do outro, que seria a junta seca ou junta de um, dois milímetros. Por quê? Com menos rejunte, a aparência dessa madeira vai ser muito melhor do que se tiver um rejunte muito grande. Sem contar que o rejunte junta sujeira, não é tão bonito. Então, retificado é melhor, porque quanto menor o rejunte, mais bonito fica. O porcelanato, ele já dá um pouco mais de trabalho. Você vai ter trabalho para retirar o piso de baixo, ou fazer a instalação dele piso sobre piso, mas aí é uma outra história, um outro vídeo. E aí tem toda aquela preparação de massa, assento o piso, depois vem com o rejunte, vem com a limpeza, vem com o rodapé. Então, é um pouquinho mais trabalhoso, você tem que estar em obras mesmo. Mas ele também dura muito, e hoje em dia tem uns lindos, que você fica até em dúvida para saber se é madeira ou não. Só põe na mão mesmo para sentir a temperatura, para você perceber. Tá bem? Então, essas são algumas opções. Com relação a valores, por exemplo, o porcelanato, ele tem de todos os valores. Tem desde o mais simplesinho até preços exorbitantes. Então, o porcelanato tem bastante opção. O vinílico, ele fica entre uma madeira mesmo, o piso pronto, ou a madeira de demolição, e entre o porcelanato. Então, ele não é tão caro quanto o piso pronto, mas ele também não é baratinho quanto os porcelanatos mais baratos. Tá bom? Mas o vinílico é uma ótima opção. É um queridinho, na verdade, porque é uma obra super rápida, e meio dia você coloca num apartamento grande inteiro. Então, assim, ele é super rápido de se instalar, fica perfeito. Você não consegue ver, se você contrata uma boa empresa, você não consegue ver defeito nenhum, nenhum desnível, nenhum probleminha. Então, ele é muito perfeito, muito fácil de limpar, e a temperatura dele, quando você anda descalço, por exemplo, nem é tão fria, nem é tão quente, sabe? Assim, é ideal. Então, o vinílico realmente é um queridinho. Mas o de madeira mesmo, o piso pronto, valoriza bastante o ambiente, valoriza bastante o seu imóvel. Tá? Então, tem tudo isso. Mas essas são as opções pra você que quer a aparência de madeira, mas nem sempre quer a madeira realmente. Você tem que se atentar pra que cada ambiente, você faça a escolha certa, ou pra cada situação. Ah, família que tem criança, não tem criança, ando descalço, não ando descalço. Então, tem várias coisas que você tem que levar em consideração na hora de escolher, tá? Mas essas são algumas dicas pra vocês. Eu espero ter valido a pena. Deixa os comentários aqui embaixo, se vocês têm alguma experiência com algum deles, se gostou, se não gostou. Fala aqui pra eu saber, tá bom? Até a próxima!